Música Começa o jogo Saída do galo Operário e Senna, jogo decisivo Wanderson trabalhou com o Márcio Achou bem, Cafu na direita Vem o Senna e tá na área, vai cruzar, recuou Pintou, Wanderson pintou Vai marcar lá dentro Gol Laço Wanderson é do Senna Jogada bem feita na direita O Márcio achou o Cafu Cruzou rasteiro O Wanderson teve a chance de chutar Mas pintou E de direita, que não é o pé bom Chutou cruzado forte Chegou a furar a rede Sete do primeiro tempo O Senna faz um a zero Vem o Operário Cambuim Tá na área Pênalti O contra-ataque O Senna chegou com velocidade Pênalti claro Edivaldo bem colocado E quando o árbitro tá bem colocado E marca com decisão Não há discussão O Senna esboça ali apenas Aquela conversa Ô, seu juizão Professor Mas tá bem marcado o pênalti E empatou Se é que existe gol na hora certa O Operário empata no momento Importante Tomou o gol Vai empatar Pode empatar a partida Pra respirar E a chance agora do Lucas Ribeiro O Operário pode empatar O Carlos César tá no gol Pode ser o empate Lucas partiu pra bola Bateu Carlos César de novo Defendeu Carlos César Novamente Toca a bola esse time do Senna E faz rodar o Operário Olha o Márcio Vai deixar Vai bater Com desvio Lá dentro GOOOOOOOL Do Senna Márcio O Douglas teve que saltar Atrasado Não deu pra ele não Mas foi um belo chute Você dizia O envolvimento Do time cenista Na Operário O Operário pintou Vai marcar De novo Carlos César É demais É demais O cara pega lá atrás A defesa entrega aqui Porque não aguenta correr Porque vai demorar uma semana Pra chegar Pra se recompor aqui atrás A defesa do Operário Baiano Toca a bola o Senna Consciente Tabelinha Wanderson Põe na roda Cruzamento Lá dentro GOOOOOOOL Do Senna Serginho 34 minutos Começa o segundo tempo 3 para o Senna 0 para o Operário Olha a posição do Carlos Alberto Com as sojoteiras laranhas Não guarda a lateral Por isso Ora o Adriano Ora o Baiano Ora o Fabiano Deita e enrola pelo lado direito Da defesa do Operário Também fisicamente Ele pode não ter força Pra voltar pra essa marcação Se tivesse Até poderia descer Pra apoiar Pra tentar o empate Tá na bola Guilherme Lançamento Olha o desiu Lá dentro GOOOOOOOL Do Operário Do Operário Rei 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 Reinaldo Diminui Com um minuto Tá aberta A defesa do Galo Lançamento Tá legal Tá totalmente Legal Vai marcar Wanderson Bateu Defendeu Perde o gol Incrível 38 gols marcados No confronto Contra 17 Do Operário Vem o Sene Fabiano Pode ser o quarto Fintou Pintou Tocou Aliás Pra Pablo Lá dentro GOOOOOOOL Do Sene PABLO 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 Camisa 18 20 minutos Olha lá Segue o Sene Wanderson Pra Pablo Ninguém marca Passou Pablo Tribulou o goleiro Ficou sem espaço Ficou sem ângulo Cruzou Olha lá Pintou Lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Lucene Juninho Camisa 10 E tira A Ziquezira Dali Guilherme Lançamento Tirou Fabiano Olha lá Bobiou Pintou Segundo Do Galo Thiago Lutó Que O Fabiano Tava por ali Do Rudinei Que hoje Não tem muito o que fazer Olha o Sene Com a mão Com o braço ali Bateu ou não Olha lá E já bateu Já cobrou Pintou Bateu Lá dentro GOOOOOOOL Do Sene PABLO Camisa 18 Deu uma falta de ataque Bela arbitragem Do senhor Andivaldo Marcou o pênalti Na hora certa O pênalti Para a equipe do Operador Vai pedir a bola Termina o jogo Aqui nas Moreninhas Operário 1 Sene 6 Como administrar O trabalho Sendo apontado Como o melhor time Da competição E os números Mostram isso O Sene hoje É insuperável Em todos os quesitos Não Nós estamos trabalhando bem O rapaziada É muito tranquilo Sem problemas Não colocam isso Na cabeça E fazem o trabalho Da melhor maneira possível São Três gols Por jogo Nos últimos jogos O treino da semana Tem sido intensificado No ataque Ou é por igual Está acontecendo Essa produtividade Está se convertendo em gols Nós trabalhamos Durante a semana toda Por isso que eu estou dizendo Então Como trabalhamos Durante a semana Fazemos aqui Dentro do campo Também procurando Para produzir em gols Aquilo que nós Realmente trabalhamos Dinei O que dizer após Seis a um para o Sene Tem que Erguer a cabeça Juntar tudo O que tem para juntar Arrumar a casa de novo E continuar em seguida Tem o próximo jogo Outro compromisso E tem que reverter Esse jogo Já não pode fazer mais nada Agora Próximo jogo Vamos fazer Trabalhar Acertar o que tem para acertar E vamos para cima do Rio Verde Não tem outra coisa A obrigação De vencer o Rio Verde Afinal de contas O Rio Verde não pontuou ainda E se não vencer Fica uma situação Muito difícil Em relação ao rebaixamento Hein, Rodinei? É, com certeza Cada vez que você não pontua Você fica mais distante Dos clãs na frente Mas A ideia nossa É reagirmos Diante da equipe do Rio Verde Independente Se eles pontuaram ou não Sempre fosse o nosso papel Se nós fizermos O nosso trabalho bem feito Acho que as coisas acontecem Tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto